Quarta-feira, dia de review de Barbie, temos mostrado uma série incrível lançada pela Estrela em 1990, coleção Alta Costura. Chegamos no último boneco, hoje vamos falar sobre o Kenny, se você quer saber mais curiosidade sobre o Kenny, sobre a Estrela, se liga nesse vídeo que tá incrível. Oi, oi, xenten! Oi, oi, xenten! Vem! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! A coleção Alta Costura, além de cinco Barbies, tem as presenças de Lia, uma amiga da Barbie, e do seu namorado, Ken. No último vídeo que tá aqui nos cards, a gente pode conferir a Lia, uma das Lias mais lindas que a brilhante, maravilhosa, maravilhosa estrela lançou. Na minha infância, ele era muito amado por mim, porque normalmente os bonecos da minha época eram bonecos com tema de exército, policial, enfim, todas essas aventuras mais militares. E o Ken, ele vinha com uma pegada mais, pra mim, realista. Era difícil me encontrar e sentir empatia por bonecos como o Falcon, como o Comandos em Ação. O Falcon, eu até já disse aqui no canal que eu tinha, ganhei do meu pai, mas ele nunca saiu da caixa, porque eu realmente não me interessava por ele. Mas os Comandos em Ação, eles eram muito divertidos, porque tinham muitos, muitos acessórios, quando comparados ao Falcon. Mas não trazia muito pra minha realidade. Aquela realidade militar era uma coisa mais difícil pra eu entender e pra eu inserir no meu contexto de criança, no meu contexto familiar e com as referências que eu tinha naquela época. Por isso, o Ken trouxe essa realidade pra mim, já que ele tinha mais opções, opções divertidas, de profissão. E as roupas, eram aquelas roupas que eu conseguia ver no meu dia a dia, fossem nas festas, nos casamentos, nos aniversários, ou nas roupas que o meu pai utilizava, que os meus tios utilizavam. E tudo isso era muito mágico pra mim. Os Kens de festa eram os que eu mais gostava. As Barbies também, eu sempre gostei de vestidão, cabelão, muita coisa linda, assim, trazia pra mim, além daquela realidade que eu tava buscando, uma coisa fantasiosa. Era meio contraditório, mas funcionava pra mim. O Ken Alta Costura é um desses Kens fofuchos que a estrela fez com esse terno, que também foi utilizado, bastante utilizado pela Mattel, principalmente nos anos 80. Eles normalmente faziam parzinhos com as suas Barbies. Enquanto aqui no Brasil eram lançadas coleções com muitas bonecas, no mesmo tema, lá na gringa, as bonecas, as Barbies eram lançadas quase que individualmente. Era uma boneca por coleção e normalmente acompanhada por um lindo Ken. E pra acompanhar a Barbie nessas aventuras elegantes, o Ken sempre vinha com toda essa beca. Esse é um molde típico do final dos anos 70, anos 80. Ele tem esse rosto que é o meu preferido, esse molde de rosto. Ele tem o terno. Toda a roupa dele é esse azul maravilhoso. Eu adorava essa possibilidade do terno, da gente poder tirar o terno, que deixava ele muito elegante. E normalmente, aliás, todas as roupinhas do Ken, quando a gente tirava o terno... E olha só essa gola, gente. Com esse lilás lindo. Todas as camisas do Ken, alguns americanos, eles tinham manga. Mas a estrela resolveu reproduzir o que eu achei fantástico. Essa possibilidade dele não ter mangas na camisa dele. Então a gente via, quando a gente tirava o terninho, a gente via um Ken com uma camisa sem manga. Isso aqui deveria ser adaptado para os dias atuais. Porque tem algumas pessoas que elas resolvem se formar ou casar em janeiro, fevereiro, dezembro. Que são meses muito quentes. E nós que somos homens, usando terno, é uma coisa muito complicada. As faixas da cintura davam todo um toque para o look do Ken. Essa daqui é uma faixa furta-cor, cintilante. O problema dessa faixinha é que com o tempo, como a gente brincava muito, aqui ela é um elástico. Olha o tamanho do elástico do meu. Tá gigante, né? Tá muito grande. Mas era uma possibilidade de tirar ou deixar no Ken, o que também era muito legal. Os Ken também tinham essa faixa no centro da camisa para simular botões. E sempre acompanhava uma gravatinha borboleta. As gravatas normalmente também eram sempre combinadas com a faixa na cintura. O desse, a gravata borboleta, também é furta-cor. Nos anos 80, a estrela utilizava botões nessas roupinhas. O que eu considero mais prático. E a durabilidade da roupinha também aumenta muito. Afinal de contas, se um botão caísse, a gente poderia repor com uma simples costura. Já nos anos 90, a estrela substituiu os botões por velcro. O velcro também é interessante, até deixa a roupinha mais apertada. Mas, com o tempo, ele gastava bastante. Se a gente trocasse muitas roupinhas, esse velcro ficava bem desgastado. E acabava não mais unindo a roupinha como deveria ser. Como ele veste uma roupa bem social, as calças, essa daqui já perdeu um pouco. Mas elas vêm com uns vincos bem bonitinhos. Olha só a costura aqui em cima. E também tinha aqui na frente um também. Esse aqui tem que passar de novo. Atrás a gente vê um resquício do que foi um dia aqui, ó. Os canes também normalmente acompanham meias, que eram quase da mesma cor da calça. Esse meu tá faltando uma meia. Precisamos procurar uma. E os sapatos deles são pretos. Eu amava este sapatinho. Era o mais tradicional. O meu can da Bela e a Fera também tem um desse. E eu achava muito lindo. Esses sapatos, diferente dos da Mattel, a gente tem como identificar se é a Mattel ou se é a Estrela. Porque os da Estrela, eles são mais flexíveis. E o da Mattel é bem durinho. Inclusive, esse era um problema que a gente encontra. Era, não? É um problema que a gente encontra nos canes da Mattel. Porque como eles vêm com meias, o sapato é muito duro. Com o tempo, esse plástico, ele fica mais rígido. Quando a gente coloca no Ken da Mattel o sapato, ele pode quebrar. E não é o que acontece com a nossa maravilhosa Estrela. Porque ele é bem flexível. Ele não quebra. É muito melhor. Estrela, né, gente? Estrela. Quer saber mais algumas curiosidades do Ken? O Ken é dois anos mais novo do que a Barbie. A Barbie foi lançada em 1959. E o Ken só foi lançado pela Mattel em 1961. Aqui no Brasil, a história meio que se repete. Jaca Barbie chegou em 1982. E o Ken só chegou em 1984. Na época, o nome Ken foi trocado pela nossa amada Estrela por Bob. E assim ficou até o ano de 1986. Desde o seu lançamento, só no ano de 1985, o ano seguinte ao seu lançamento, é que não tivemos nenhum Ken lançado pela nossa amada Estrela. Isso pode ser justificado porque as vendas do Ken sempre foram muito mais baixas quando comparadas às unidades de Barbie. E como a Estrela estava com pouca experiência nas vendas da Barbie, já que ela só tinha chegado há dois anos, Talvez por isso, no ano de 1985, o Ken ficou um pouquinho de lado para voltar em 1986, ainda como o Bob. No ano de 1987, aí sim, o nome dele volta a ser Ken. E ele fica no mercado brasileiro lançado pela Estrela até 1996. Deixando os relançamentos de lado, a Estrela lançou no Brasil 51 Ken. Em comparação com a Barbie, é quase que uma luta injusta, já que a diva de vinil ganhou 237 lançamentos. É quase cinco vezes mais lançamentos quando comparado com a Barbie. Outra comparação importante é que a Barbie ganhou 10 amigas no Brasil lançadas pela Estrela. E o Ken só ganhou um único amigo, o Alan. Enquanto a Barbie Estrela ganhava profissões como médica, bailarina, professora, roqueira, o Ken só desbravou duas únicas profissões, a de médico e a de roqueiro. A Estrela lançou nada mais, nada menos que cinco Kens roqueiros diferentes. Até 1989, foi lançado apenas um molde de rosto para o Ken. O que diferenciava um Ken de uma coleção e outra, era justamente a roupinha e o tom de pele que ele utilizava. Esse jejum foi quebrado com o Ken banho de sol. Esse ano também tem outro dado histórico importante para o Ken no Brasil. Foi o ano em que foram lançados mais Kens. Foram sete lançamentos inéditos e um relançamento. O Dr. Ken, de 1988. No ano em que o Ken chega no Brasil, como o Bob, ele ganha seis versões diferentes em 1984. Já em 1986, são apenas três versões inéditas e dois relançamentos. Eles têm a referência 10-5304 e 10-5306. Aí vem uma curiosidade bem legal. Apesar deles terem o mesmo código de referência, o Ken 10-5306, em 1984, foi lançado com uma calça lisa, preta. E em 1986, o mesmo Ken foi lançado com a mesma roupa, só que agora a sua calça tinha risca de giz. Foi só em 92 que o Ken ganhou mais dois moldes de rosto diferentes. Em 93, mais um. 94, mais dois moldes. E em 95, quatro moldes novos de rosto de Ken. Desde 1984, dois anos marcam a história do Ken de uma forma um pouco não tão atrativa. Em 1985, onde não teve nenhum lançamento do Ken. E em 1996, o último ano de lançamento de Barbies pela estrela, só teve um único Ken. Gostou de saber um pouquinho mais sobre o Ken? Principalmente o Ken da nossa estrela? Ó, se você gostou, deixa aquele like maroto, tá? Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo. Mua!